A Força da Tua Inveja O que vale é dinheiro e o que vale é condição O que vale é dinheiro e o que vale é condição Se o dinheiro for muito ele vira sedução O que vale é dinheiro e o que vale é condição Se o dinheiro for muito ele vira sedução As novinha para e pira no poder que o bonde tem Antes nós contava 11 e hoje é só nota de 100 Traz a garrafa de xandom aqui pra mesa do patrão Só cola quem é favela, só cola quem é irmão Antes era funcionário, me chamavam de peão Hoje sou dono da firma e me chamam de patrão Quando me vem andando a pé não me dá nenhum valor Mas se eu tô de ordem, elas me chamam de amor É só ostentação, é só ostentação Mas o que vale é dinheiro e o que vale é condição É só ostentação, é só ostentação Mas o que vale é dinheiro e o que vale é condição Se liga rapaziada, vem que vem que vem comigo Que eu vim atar na dança com o berguinho atrevido É só ostentação, é só ostentação Mas o que vale é dinheiro e o que vale é condição É só ostentação, é só ostentação Mas o que vale é dinheiro e o que vale é condição DL Studio, divulga essa pegada, meu irmão É só ostentação, é só ostentação Mas o que vale é dinheiro e o que vale é condição É só ostentação, é só ostentação Mas o que vale é dinheiro e o que vale é condição O que vale é dinheiro e o que vale é condição Se o dinheiro for muito, ele vira sedução O que vale é dinheiro e o que vale é condição Se o dinheiro for muito, ele vira sedução As novinhas param e piram no poder que o bonde tem Antes nós montava 11 e hoje é só nota de 100 É da garrafa de xandom aqui pra mesa do patrão Só cola quem é favela, só cola quem é irmão Antes era funcionário, me chamavam de peão Hoje sou dono da firma e me chamavam de patrão A dovinha vem andando a pé, não me dá nenhum valor Mas se eu tô de ordem, elas me chamam de amor É só ostentação, é só ostentação Mas o que vale é dinheiro e o que vale é condição Se liga rapaziada, vem que vem que vem comigo Que eu vim atar na dança com o berguinho atrevido É só ostentação, é só ostentação Mas o que vale é dinheiro e o que vale é condição É só ostentação, é só ostentação Mas o que vale é dinheiro e o que vale é condição Pessoal marcou uma prezentação do Barcelona Boa!